Bom Gil, que semana, hein? Primeiro o líder do campeonato, Atlético Mineiro, e no domingo o Corinthians aqui. Uma semana nada fácil, né? É, com certeza. Sabemos que são duas grandes equipes, né? Mas primeiramente temos que pensar no Atlético, respeitamos a equipe do Atlético, mas a gente também tem que ir lá buscar nosso objetivo, que é a vitória, respeitando, mas não temendo. Gil, agora é a pergunta que não quer calar. Vai jogar pelo lado direito, vai jogar pelo meio campo? Então, eu tô bem disposto, né? Procuro ajudar em qualquer posição que for, mas treinei na minha, que é volante, também treinei na lateral, tem as duas opções. Vai ficar o critério do professor, eu creio que ele vai definir em cima da hora aí, e por enquanto eu não tô sabendo se eu vou no meio ou se eu vou na lateral. Começou treinando na lateral ou no meio? Ah, um pouco em casa. Não, sem dúvida alguma, a responsabilidade é a mesma. Sabemos que vamos encarar uma grande equipe, que é o Atlético. A gente respeita, mas não podemos temer. A gente tem que imprimir o nosso ritmo, o nosso jogo também, como a gente tem jogado fora, tem jogado muito bem, e procurar de todas as maneiras vencer. Claro que respeitando o Atlético. Gil, qual foi a meta traçada por vocês nesses próximos jogos aí? Ah, a meta traçada, eu acho que a gente tem que jogar pra vencer sempre, né? Tem horas que não dá, se puder trazer o empate é bom, mas eu creio que a vitória da gente, a gente tem que acreditar em todo momento. E dependendo de qualquer time que a gente jogar, respeitando o adversário, mas vamos jogar pra vencer sempre. Joga contra o líder, fora de casa, o Curitiba precisando de recuperação, bastante desfalques. Que tipo de cuidado tem que ter pra jogar com esse galo? Eu queria que você falasse um pouco do adversário, Gil. Não, ó, como eu já frisei aqui, né? Vamos jogar dentro de uma grande equipe. Tem jogadores muito qualificados, só que, como você falou no caso do desfalque, né? Faz falta, só que o professor tem colocado ali os melhores em campo, né? E quem entra ali, a gente tem que procurar passar confiança e chegar lá no jogo e dar o máximo pra poder trazer o resultado positivo. E quanto mais rápido a gente colar lá no grupo, lá de cima, melhor é. Gil, além dessa questão de você ter treinado nas duas, três homens de marcação, dois meias, como é que foi? Você jogando como um terceiro homem de meio campo, segundo volante, quando você jogou no meio? É, mas nessa minha função, né? Segundo volante, né? Claro que a prioridade também, primeiramente, a responsabilidade é marcar. Se tiver a bola, tem a opção de sair pro jogo, mas também tem outra possibilidade que eu te falei, que foi na lateral, né? E na qual a professora Catai, a gente vai procurar fazer da melhor maneira possível. E na tua opinião, como é que deve ser o Curitiba jogando fora de casa contra o líder do campeonato? Qual que tem que ser a postura mesmo fora de casa? A gente sabe que vai ser um grande jogo difícil, né? A gente tem que respeitar o Atlético, mas não podemos temer. A gente tem feito os grandes jogos fora de casa, encarando as equipes de igual pra igual. E eu acho que a melhor maneira de encarar o Atlético de igual pra igual é jogando com eles, jogando de frente a frente. E temos que, com a bola, atacar, sem a bola, todo mundo marcar. Eu acho que enfrentar o Atlético é cabeça erguida. Sabemos que é uma grande responsabilidade, mas creio sim que podemos trazer uma vitória de lá.